O cinema do João Mota Na tela das minhas recordações, o cinema é o Salão do João Mota, naquela rua que é um funil ventoso entre o Largo do Central e o Jardim. Das imagens mais longínquas que descubro, ao rebuscar no sótão da memória, constam porteiros vigilantes, polícias bonas-cherões e bombeiros tranquilos. A campanha anunciava o início iminente da sessão, enquanto lá em cima chegava o som dos tangos que constituiu a música ambiente. Adiós Pampa Mia, Caminito, La Comparcita, El Choclo e outros. Os miúdos tentavam pendurar-se em algum adulto bondoso, quando o tio Libânio, ou o caro esmolhinho, fechavam os olhos. Em dias de vendaval era ver os pescadores na contemplação dos cartazes, identificando os atores, comentando, recordando, sonhando. A predileção ia para os filmes de cobóis, piratas e mosqueteiros. O Tarzan, o Roflindo, o Zorro, o Faixa e a Flecha, a par de filmes cómicos com o Cantiflas, o Bote e Costelo ou o Buxistica. A plateia custava cinco coroas, o balcão o dobro, ou seja, cinco paus. Para o balcão era preciso um bilhetinho para reservar e uma gorjeta para o crespo, sem o que só havia a fila H e, consequente, pescoço torcido. Os namorados preferiam as filas A e B. Questão de fé, não sei. O velho Domingos, pacancas, percorria as ruas sem pressas distribuindo os panfletos do cinema, enquanto apergoava o jornal do distrito de Setúbal. Depois da espreita dela aos cartazes, era assaltada ao campo do desportivo, sempre que havia treino, e assim chegava a hora do almoço. O salão era um inverno, o vento gelado que descia do campo para enrogar e azular o mar, enfiando-se naquela rua desamparada que o badejo atravessava vezes sem conta para subir e descer as escadas da repartição de finanças. No central, o Sousé, imperturbável, servia mais um café na manhã fria e soalheira. Mas o cinema era, sobretudo, o parque, cuja abertura era aguardada com uma ansiedade só igualada pela chegada dos carrinhos e do carrossel na festa das chagas e pela colocação dos primeiros brinquinhos na montra do Lima. O parque era o verão, o céu estrelado, a evasão, a liberdade. O cinema as copres foi o deslumbramento com a dimensão a cor, o som que nos faziam vibrar com mais intensidade nos grandes filmes históricos, respirar a plenos pulmões nas pradarias do Oeste, saltar à abordagem no galeão do Pirata Vermelho, dançar no estrado das sete noivas para sete irmãos. A rapaziada de parques recursos comprava uma geral, 25 tostões, e ao intervalo, passando pelos orinóis, infiltrava-se no setor dos bancos de madeira laterais a cinco escudos. A ousadia não chegava aos foteis, que valiam seis escudos e um ou outro percevejo. Ao intervalo, projetavam sempre um filme de publicidade ao rajá. E mesmo em noites de frio, o Sr. Albano não tinha mãos a medir rajá pesquenho, fruta ou chocolate. Na aldeia dos macacos e, na geral, a festa vinha das piadas e outras brincadeiras de gosto mais ou menos devidoso, pantomina pegada com sons suspeitos que arrecadavam gargalhadas e atormentavam o João Vaivém, que percorria as filas à procura dos provocadores. Por vezes nem a chuva conseguia afastar o pessoal que continuava preso à intriga abaixo durante o filme, como sucedeu com o hotel. E o castanho? O castanho levou um filme inteiro com frio, apesar de ter a samarra dobrada sobre os joelhos. Só no final a vestiu, habituada que estava a fazer assim no salão. Ao parque vinham todas as vozes de Portugal e fadistas de raça. Encostados ao parque estavam os eucaliptos da corduaria, onde os incontáveis pardais só adormeciam quando o Felipe da Luz começava a anunciar, de forma arrastada, o filme do dia seguinte, que era sempre da ação empolgante. No parque era também empolgante. Acabada a ação, juntávamos na esplanada do central, já às escuras e a malandrisse continuava. Certa vez, as praças da Guarda Republicana subiram vagarosamente à rua direita, detiveram-se demoradamente e perguntaram ao Alfredo e Felipe se tinham ouvido alguma coisa. O Alfredo, com ar angélico, garantiu que não. As praças da Guarda continuaram no seu passeio noturno, enquanto os pescadores começavam a passar para o mar. A noite acabava no pinto e pinto, ou com o pão mole do Joaquim do Moinho. A noite acabava no pinto,